Eu ainda era bebê, por hoje eu estou desvistindo Eu não me faltava razões Eu trouxe a menina, esperando o reino E me lembro de ficar com os outros Eu não me abençoa, eu não me abençoa 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 E eu lembro que o imperador me levou pra seguir em suas filhas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só me acampou, meu apogeu Com a derradeira serenata Só me contava, fui embora, fui eu Vem, 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 vem Seu sol tá nascendo no morro É todo bom que ressar o céu Despertem seus braços de novo Não mais me alabraço, a flor no papel Se a saudade é certeza, onde a tristeza Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Amar a verdadeira tristeza Vem, vem, vem gloss Volta de seu lugar Seu barco é